Oi turma, estamos aqui com mais um IDR Resolve, nosso aulão de resolução de questões. Hoje eu trouxe para vocês uma questão de gráfico, tá? Prof, de gráfico, sim, de gráfico, tá gente? A gente precisa aprender a ler e interpretar esses gráficos, essas informações que caem muito no vestibular. Caem não, né? Despencam, tá gente? Então a gente precisa ficar atento a essas questões. Considere aí as massas atômicas fornecidas, tá? Conforme a tabela. E o gráfico de solubilidade vezes a temperatura. Gente, o gráfico vai dar para a gente o coeficiente de solubilidade desses sais que nós temos aqui em função da temperatura, tá bom? A gente já sabe, nós já estudamos isso em sala, que a solubilidade dos sais depende da temperatura, tá bom? Então existe essa variação. Então com base nas informações é correto afirmar. Nós vamos ter algumas assertivas, que nós vamos ter que considerar elas certas ou erradas. E no final a gente vai dar a soma dos números corretos das afirmações, né? Que a gente conseguiu provar que estão corretos. Vamos para a primeira assertiva. O aumento da temperatura faz com que a solubilidade de todos os sais aumente. Então a gente consegue visivelmente observar que isso está incorreto. O nitrato de potássio, ele tem uma curva aqui, ó. Que essa solubilidade, né? Ela está aumentando, ó. Se eu pegar aqui 50 graus, eu observo que a solubilidade do nitrato de potássio aumentou para 90 gramas por 100 gramas de água. Já em 20 graus, ela é mais ou menos aqui, ó. Em torno de 15, 18, né? 18 gramas. Então eu consigo ver que com o aumento da temperatura, a solubilidade do nitrato de potássio aumentou. O NaCl, o famoso cloreto de sódio, sal de cozinha, ele sofre uma variação muito pequena com a temperatura, tá bom? Mas ele tem influência da temperatura. Já é diferente aqui, ó, do sulfato de césio. A gente consegue observar que essa curva, né? Essa solubilidade desse sal, ela está diminuindo, tá? É uma curva exotérmica. Prof, é uma curva ou é uma reta? A gente chama de curva a nível de explicação. Mas a gente pode ver aqui, ó, que ele tem uma questão, uma linha, é uma coisa linear, né? Mas a gente consegue observar nitidamente que essa solubilidade, ela diminui em função da temperatura. Então vamos observar aqui só um instante. Em 20 graus, eu tinha mais ou menos aqui, se eu projetar aqui, ó. Em 20 graus, eu tenho mais ou menos uma solubilidade de 22 gramas por 100 gramas de água. Se eu pegar aqui 60 graus, eu já vi, ó, que essa minha solubilidade do sulfato de césio já caiu para mais ou menos 10 gramas por 100 gramas de água, tá bom? Então, primeiro ali, assertiva incorreta. Segunda, a 20 graus, uma solução preparada de 10 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água é insaturada. Então, vamos lá, 20 graus, tá? 10 gramas de nitrato de potássio. Onde é que tem 10 gramas? Bem aqui, ó. Então, eu vou ter um ponto bem aqui. Esse ponto está abaixo da curva de solubilidade do nitrato de potássio. Portanto, todo ponto que está abaixo da curva caracteriza-se como uma solução insaturada. Então, portanto, ali, ó, a 2 está correta. Vamos colocar aqui, ó. Então, a gente tem aqui a 2 está correta para a gente fazer o somatório. Quarta, a 10 graus, o NaCl é mais solúvel do que o nitrato de potássio. Então, a gente tem aqui, ó, 10 graus, né? O NaCl é mais solúvel do que o nitrato de potássio. Gente, se eu traçar uma reta aqui, ó, eu passo pela curva do nitrato de potássio, que tem mais ou menos aqui quase 20 gramas, já o NaCl a 10 graus tem mais de 30 gramas. Então, sim, o NaCl é mais solúvel do que o nitrato de potássio em 10 graus. Então, a 4 também está correta. Oitava, a 90 graus é possível dissolver 1 mol de NaCl em 100 gramas de água. 1 mol, professora? De novo, 1 mol? Sim, gente, mas olha só. O mol, a gente consegue fazer o cálculo dele por essa nossa fórmula aqui. Deixa eu corrigir aqui que ficou um pouquinho feio. O número de mols é uma relação, uma razão entre a massa, né, da amostra pela massa molar. Então, olha só as informações que a gente tem. 90 graus do NaCl em 100 gramas de água. Então, em 90 graus do NaCl, eu tenho mais ou menos aqui, ó, 40 gramas de NaCl, tá? Então, em 90 graus, eu preciso provar que se tem um mol ou não, tá bom? Então, eu tenho mais ou menos 40 gramas, 40 gramas aqui, a massa da minha amostra, tá? Nessa temperatura. Prof, qual vai ser a minha massa molar? É por isso que essa questão tá dando uma tabela pra gente, tá bom? Ela tá dando uma tabela com a massa atômica. Então, a soma das massas atômicas vai me dar a massa molar dessa minha substância. Qual é a substância que eu tô falando? É o NaCl. O sódio tem massa atômica de 23. O cloro, ele arredondou ali, ó, pra 35. Eu já tô querendo dar o resultado pra vocês. 35. Então, a gente vai ter aqui, ó, 58 gramas, né, por mol de NaCl como massa molar. Então, é esse valor que vem pra cá, ó, 50 gramas por mol. Essa minha divisão vai me dar aqui, ó, aproximadamente 0,69 mol. Ou seja, está incorreta a alternativa assertiva 8, tá? Em 90 graus, eu não tenho 1 mol, eu tenho 0,69 mol de NaCl em 100 gramas de água, tá bom? E pra finalizar ali, ó, 16 a 70 graus. Localiza 70 graus. Uma mistura de 30 gramas de sulfato de césio, né, 30 gramas. Então, 30 gramas vai dar mais ou menos aqui, ó. 30 gramas vai dar mais ou menos aqui, tá bom? Ela é heterogênea? Então, turma, olha só, em 70 graus, eu consigo solubilizar mais ou menos 10 gramas de sulfato de césio. Então, eu tenho uma diferença aí, ó, de 20 gramas que não vão ser solubilizadas. Essas 20 gramas, elas vão ficar no fundo do recipiente, né, vai ser o nosso precipitado, o nosso corpo de fundo. Então, com isso, eu vou conseguir caracterizar esse meu sistema como heterogêneo. Então, portanto, 16 está correta, essa é a nossa assertiva, tá? Qual é o somatório disso aqui? E 22, né? Então, aqui, ó, eu colocaria como resposta 22. Se tivesse alguma alternativa 22, era essa alternativa que vocês iriam marcar. Então, é isso, turma. Até a nossa próxima resolução de questões.